Voltando aqui com o meu The Sims 4 Vamos pra casa do Alan Droguinha Vou agora assustar toda a vizinhança Todos os meus vizinhos que passarem Eu vou assustar Dá um susto nessa criança aqui Susto de fantasma Olha o que ele vai fazer Sumiu Olha lá ela assustada Vou assustar ela também Vou assustar todo mundo que passar por aqui Ih, vou atravessar ela Deixa eu ver, deixa eu ir lá Se quer Vem aqui, vem aqui filhota Não corre não, corre não, corre não O Alan ele adora conversar Se ele parar pra conversar com alguém Ele fica horas, horas e horas Time, time, time Olha lá, olha lá, olha lá Ele vai passar por ela, vai passar por ela Ups Deixa eu dar um susto nela agora Dá um susto Sustinho básico E ela também tem deada Essa daqui tá feliz Para de ficar conversando Olha lá, ela até já foi embora Já Vem, vou assustar mais alguém Vou dar um susto nela Ela tá animada, né Vamos então Vamos lá, 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 lá Apresentar Vamos apresentar Vamos apresentar Ah, ele se põe envergonhado Ah, ele se põe envergonhado Ah, ele se põe envergonhado Ih, eu me perdi Eu não sei mais onde é a minha casa Não Ih, tem um invasor na minha casa Tem vários invasores na minha casa Vários Tava tocando a minha guitarra Deixa eu apertar o C Ele Ele Tirar foto Já vou chegar assustando Quem está dentro da minha casa Usando Ah, Liberty Liberty Lee Liberty Lee Qual foi Liberty Lee? A outra ficou traumatizada Não tem paz aqui, não Tem paz aqui, não Minha casa está lotada Ela, Liberty, mandou Meteu o pé Rapidinho Ela, mano Meteu o pé Tchau Tchau, tchau, tchau Mete o pé Vou botar ele para exercitar-se um pouco Essa cozinha aqui, ó Foi totalmente detonada Eu vou pegar e vou fazer uma decoração nessa minha cozinha aqui Então vamos começar O Alan tacou fogo na cozinha Ele foi fazer uma comida aí Acabou que ele tacou fogo Vou ter que comprar um fogão novo Vou comprar logo esse daqui Já vou ostentar já Fogãozão Top Vou botar agora uma bancada para ele Coifa de forno, de cobre e outros metais Vou querer agora uma base Ah, eu vou botar esse daqui A nobreza Sorris e chorar ao mesmo tempo Vou colocar aqui nesse meu fogão O Zéustor, né O Zéustorzinho novo Incrível Agora Vamos ver mais O que eu vou botar para ele Decoração Superfícies Superfícies Já que ele queimou aquela Já que ele queimou aquela Eu vou então também já dar uma decoração diferenciada aqui Vou botar essa daqui Vou botar essa daqui Combinando Essa geladeira também eu vou me desfazer dela Vou comprar uma geladeira nova Eletrodomésticos Eletrodomésticos Geladeira Eletrodomésticos Eletrodomésticos Geladeira Também Também desses móveis Vou dar um jeitinho nessa cozinha dele Foi esse daqui que eu usei, né Deixa eu vir aqui Vender Vou vender Aqui Vou ter que vender Vender Vou ter essa bancada aqui Agora deixa eu achar uma pia E a simplificada Pia Último recurso Vou botar essa pia Último recurso Show de bola Ficou minha pia Cozinha já está dando Já um Um estilinho, né Agora deixa eu ver Parede E a cozinha A cozinha dele tem parede também Essa casa aqui é nova É Tá Então vamos Vou começar logo por essa parte aqui Eu quero colocar Deixa eu voltar pra casa Eu quero Não Como sei lá Eu quero Colocar aqui uma passagem Aqui como se fosse uma porta Aqui, né Construir Portas Vou colocar Esse daqui Deixa eu ver esse modelo aqui Ops Foi Ah, já ficou maneiro, né Agora Deixa eu ver uma janela Então Cliquei aqui nessa seta Pra ficar mais fácil pra mim Janela Caixa de luz Já que tem essa parede Vou colocar uma janela Geladeira Geladeira cheia Dormir de conchinha Geladeira Vou botar essa daqui Não Quero de fazer não Quero girar É Já deu Já um Caraca Casa é essa Que eu tô montando Na moral Tô até Feliz Lembrando que essa casa aqui Eu comprei logo do início Se você quiser me ver Criando o Alan O Alan Droguinha É muito Simples e fácil É só você clicar No vídeo Que eu vou deixar Aí anexado Também, tá Então você vai conferir Botei essa porta Já dei Um Estilinho Nessa cozinha, né Acho que eu vou tirar Essas janelas Daqui E vou Colocar esse janelão Também Gostei Ficou bem claro, né Aqui, ó É, vou botar uma aqui Só Vou botar um janelão Aqui Outro aqui Outro aqui também É, já vou botar Iluminar essa casa toda Pronto Mas já ficou bem Iluminada Deixa eu dar um rolezinho Deixa eu ver Essa cozinha Como que ficou É Estilinho, né Vou botar um papelzinho De parede Então nela Agora Só pra finalizar Essa primeira parte Hoje é final de semana Meu vizinho Tá meio empolgado O som tá Gritando Não sei se tá vazando No fundo aí Mas aí Complica, né Direito autoral Então eu vou Só botar um papel de parede Aqui na minha cozinha E já vou voltar Também já Com um novo Tutorialzinho Básico Papel de parede Feio Misericórdia Muito feio Vou botar Nessa parede Da cozinha Já deu já um glowzinho Já que eu tô aqui Tô empolgadinho Já nessa cozinha Vou botar Vou botar o que Um micro-ondas Micro-ondas Cafeteira Vou botar isso aqui Tô botando Minha cozinha Bem amarela Cafeteira não Que ela tinha Ih, tô fazendo Um M já Meu Deus Não, não quero Nada disso Deixa a casinha Do jeito que tá Tô iniciando O joguinho Agora Já tá Em outra Cafeteira Já tô me enrolando Aqui No jogo Já tá dando Overclock Pronto Já dei já um Super up Agora vamos Pro mundo real Cozinhazinha Reformada Ele tacou fogo Na cozinha Dei uma reformada Aqui nessa cozinha E vou Ficando agora Aqui Com esse tutorial Com meu The Sims 4 Na casa do Alanz A droguinha E Segunda parte Concluída Se inscreve No canal Ativa o sininho Compartilha o vídeo Comenta O que você quer Que eu traga Aqui pra casa Aqui do Zé Droguinha Ele tá Na inspiração De ser um Fisiculturista Concorrer Aí o torneio Mundial Tchau Tchau Eu sou o André E bem vindo Aqui ao Flowtricks Game Tchau 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 Tchau.